Diana anota o endereço onde seu irmão está, mas a ligação cai, antes que ele diga o que aconteceu. Peixoto vai à casa de Aide. Quando ele estava prestes a fazer algumas perguntas interessantes para sua investigação, Nicole chega. Dulce sonha com sua mãe. Ela entrega a joia do comercial para ela e diz que a ama. Peixoto finge que seu celular está tocando, diz que o pessoal da delegacia lhe está chamando e sai. Flávio ainda pensa que Peixoto suspeita de sua família e está usando sua mãe para encontrar informações. Dulce diz ao padre Gabriel que quando o comercial for ao ar, Bárbara e Frida vão ficar com muita inveja. O padre a repreende e diz que vingança não é uma coisa boa. Madre superiora diz a Fabiana que o pessoal da organização do concurso adiantou a final para a próxima semana. Além disso, o coral terá de se apresentar com uma nova música. Madre diz que a premiação do concurso ajudará em muito as finanças do colégio. Estefânia diz a Gustavo que convidará Rosana para ser sua madrinha. Fabiana conta para as irmãs que a final será na próxima semana e elas ensaiam. Estefânia convida Rosana a ser sua madrinha. Ela aceita. Diana deixa seus filhos na casa de Rosana enquanto viaja para encontrar seu irmão. Zé que está muito abatido. Zé Felipe, vestido de super bagunça, chega ao quarto de Emílio e encontra o amigo e Dulce brincando e vestidos de super eu e mega Dulce. Ele fica com ciúme. Aide liga o rádio e aguarda ansiosa o sorteio de uma rifa que ela comprou. Tom ensaia uma coreografia com o coral de freiras. Franciele também aguarda o resultado do sorteio da rifa. Zé que explica o que está acontecendo para Rosana e Juju. Ele diz que é uma briga de família e que os pais de sua mãe nunca aceitaram Inácio por ser negro. Aide ganha uma motocicleta no sorteio. Dulce diz que quer fazer parte do grupo dos super-heróis. Zé Felipe diz que ela já faz muitas coisas no colégio e para ser heroína ela precisa de dedicação total. Ele conta para ela que não gosta de cantar na dupla, por isso seu foco é em seu super-herói. Franciele ganha uma casa na rifa. Eufórica, ela deixa cair a sobremesa no chão. Ao contar para Silvestre, ela fica tão feliz que agarra a cabeça do mordomo e lhe dá um selinho de felicidade. Neste momento, Gustavo e Gabriel entram na cozinha. Franciele explica o que houve. Inácio e Diana chegam à pensão onde Walter, o irmão de Diana, está. Diana fica muito apreensiva e emocionada, pois não o vê há dez anos. Walter se afastou devido às brigas de sua família e vive viajando como caminhoneiro. Fátima e Verônica estão fazendo faxina em casa e Cristóvão chega de surpresa. Flávio convence sua mãe a vender a moto para pagar sua dívida com Fátima. Jújú diz a Zeca que precisa convencer sua mãe a sair de casa para que a surpresa que ela preparou dê certo. Cristóvão se oferece para fazer um café. Tom sugere terminar o curso com uma peça de teatro. Fabiana e Cecília adoram a ideia. Walter diz a Diana e Inácio que ele tem um filho de oito anos chamado Miguel. Ele pede que eles cuidem do menino, pois a vida de caminhoneiro não é boa para uma criança. Fátima e o rede de caminhoneiro. E aí Záquem